Então ele contava essa história, o seguinte, o sujeito chegou, tomou uma medida e tal, fez o coleto. Aí ele saiu e disse, puxa, aquele cara aceitou com tanta facilidade aqui, aquele pano que eu dei o suficiente para fazer o coleto, eu acho que ele vai me enganar, ele vai ficar com a metade daquilo para ele. Aí o autor disse, dá para fazer dois coletes? Olha, dá, dá, né? Tá bom, então faça dois coletes. Aí o cara, tá bom. Aí ele caminhou mais adiante, ele voltou, e se eu pedir para fazer quatro coletes? Ele disse, dá? Dá, dá quatro coletes. No final ele veio pegar os quatro coletes, pegou quatro coletinhos desta manhã. Pois então, se você me pedir para dar um mês de aula sobre indução, eu dou. Agora, se você disser que eu tenho dez minutos para falar sobre indução, eu vou falar em dez minutos. Você vai fazer o quê? Vai ter um coletezinho desta manhã, mas não posso fazer nada, né?